Música Bem vindos a mais Chapé do Presta No programa de hoje eu quero falar mais uma vez sobre o Hellboy A ideia é aproveitar que o filme está sendo lançado Hoje eu fui lançado, não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas pelo menos enquanto eu estou gravando ele não foi para o cinema É um filme que eu não estou apostando muito Eu gosto da versão anterior E os traders não me chamaram muito a atenção Mas é um personagem que eu gosto bastante Eu li bastante durante as primeiras vezes que ele veio a ser publicado no Brasil No final dos anos 90, início dos 2000 Pela própria editora Mintos, ainda quando era versão fascicular Depois eles vieram encadernados E bem, são os primeiros momentos que vão definir o personagem E eu já fiz um vídeo falando sobre o Hellboy Apresentando ele e falando sobre a semente da destruição Que foi a primeira aparição dele E aqui eu quero dar uma continuidade com o Verme Vencedor Mão Direita da Perdição e o Despertar do Demônio Todos esses já foram lançados naquelas edições históricas também Mas aqui eu tenho a versão um pouquinho mais pobrinha De quando as revistas eram um pouco mais baratas Essa primeira, o Despertar do Demônio É R$ 6,90, para vocês terem ideia Mas também foi lançada em 2000 Não, antes de 2000 Em 1999 Enfim Nessas Esses primeiros As primeiras histórias Do personagem Elas eram desenhadas E roteirizadas exclusivamente Pelo Mike Mignola E ele tenta Imprimir todo Criar todo esse universo Que é muito parecido com o nosso Mas Sofre com uma violência De um terror De um Desse terror cósmico Do Lovecraft Influências de Várias outras mitologias Normalmente que a gente nem Nem conhece Não é A gente não vai encontrar aqui Nenhum personagem Da mitologia grega Ou romana Que todo mundo já está cansado de saber Aqui a gente Vê o Mike Mignola Mergulhando na mitologia nórdica Em outros Em outras histórias Mais desconhecidas Vem o Despertar E Inclusive Essas três Esses três encadernados Vou explorar ainda mais Esse passado do personagem Aqui no Despertar do Demônio A gente vê aquela trupe De personagens Vilões Que foram Criados E são Os Comparsas Do Rasputin Sendo melhor Melhor Trabalhados Mais 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 Explicados A Yusa Hopstein O Carl Hopper Schroening E o Lippold Kurtz Eles acordaram Da animação Suspensa Graças a interferência De um bilionário Que chama Roderick Zinco E aí A gente tem Uma continuidade Para esse projeto Ragnarok Que Toma aquela Toma um nome Pelo menos Um nome muito parecido Do Da passagem Mitológica Da mitologia nórdica Que é o fim do mundo E aqui Toma uma Uma proporção Um Um caminho Inteiramente próprio O Hellboy Vai ter que investigar Um tal de Vladimir Diuresco É um oficial Das guerras Que apareceu pela primeira vez Nas guerras Napoleônicas Mas ao longo Do século Dezenove Vinte Ele está sempre Envolvido Politicamente Com Os piores Acontecimentos Da Do nosso planeta E é uma versão Do mito do vampiro Que o Minhola Está querendo apresentar Junto com isso Ele mistura um pouco De Arpia A Lâmia A Deusa Ecate E É bem É bem interessante Ver Com o passar das páginas Com O passar das pistas Que o Minhola Vai colocando Na história Que desde o início O Minhola Tinha um plano Para o seu personagem Para o seu Demônio vermelho E aqui E desde Dessas primeiras Histórias Que inicialmente Foram A gente nem percebe Mas lenda em retrospecto A gente percebe Essas migalhas Que o Minhola Vem colocando Sobre a origem Do personagem Então a gente A gente sabe Sobre o Anong Yonhama Que é o nome Original Do Hellboy O nome de Batismo no Inferno Qual que é Algumas sugestões Pontuais Sobre o papel dele No Apocalipse O retorno Do Rasputin Como um Espírito Que vai Encher o saco Do Hellboy Ao longo De várias Histórias E a ideia Dessa Desse Deus antigo Que é É uma neura Que o Rasputin Tem Que ele quer libertar Aí a gente parte Eu acho mais interessante Partir Pro Verme Vencedor Embora ele se passe Depois da mão direita Da perdição Porque o Verme Vencedor É uma história É uma história única Uma história completa Que saiu também No formato de minissérie Nos Estados Unidos Em seis edições E vai Explorar um pouco mais Sobre o Hellboy Mas também Sobre o Homúnculo Aquele ser É Aquele construto Que foi Encontrado E tomou vida Desde Desde a primeira revista Desde Semente da Destruição Depois foi retomado Em outra revista especial Que é o Gigante Infernal A minha edição Já está toda zoada A cola Foi Foi pro saco E que Bem Vai explorar mais Quem que é esse Homúnculo Nessa história Eu acho legal Que aparece Um super herói Poop Que está vivo Até Até agora Que é o Lagosta Ele Ajudou Durante a Segunda Guerra Mundial Embora não oficialmente E que Bem Ele vai ajudar O Hellboy e o Homúnculo Nessa revista Aqui em especial No Verbo Vencedor Eu acho que É O Sobrenatural Fica um pouco de lado Para explorar Essa ciência do absurdo Essa ficção científica Mais Estranha De invenções De invenções Grotescas Nazistas E é bem legal Também Como tudo Eu vou ficar me repetindo O mais interessante do Verbo Vencedor É que Para mim Ele funciona como Um apanhado geral Uma Amarração De De várias histórias Do personagem Até o momento Então Para quem quer ler Hellboy Eu acho que O Verbo Vencedor É o momento Onde todas as Histórias Do Do personagem Elas Fecham o primeiro ciclo Mostrando Todo esse desenvolvimento Da história Do E do universo Do Bi-ho Dos outros personagens Secundários Nessa revista Inclusive É aqui também Que o Hellboy Ele desiste E sai Do Do escritório Na de De atividades Paranormais Então Bem O Verbo Vencedor É bastante importante Para entender Essa trajetória Do personagem Mas Voltando Agora Numa edição Um pouco Anterior A mão direita Da perdição Eu pulei ela Porque na verdade Ela é uma antologia Ela vai É um encadernado Que vai retomar Várias histórias Que foram publicadas Várias histórias pequenas Que foram publicadas Em edições Especiais Ou As mensais Como a Dark Horse Presents É Que é uma mensal Nos É Que é uma mensal americana Aqui a gente tem Várias historinhas Uma das coisas mais legais São Os pequenos textos Que o próprio Minho Ela faz Falando onde Que ela foi publicada E Detalhes Bem breves Sobre a sua A sua produção Por que que ela fez Por que que ele fez Se ele modificou Da versão original Da versão Inicialmente lançada Ou não E aqui a gente tem Algumas histórias Que chamam bastante Atenção Eu gostei de todas Mas eu acho que vale a pena Falar do Panquecas É uma das mais engraçadas Do personagem É que é o momento Onde o Hellboy Ainda criança Come panqueca Pela primeira vez E o inferno Ele percebe Que perdeu Completamente O seu Príncipe infernal Afinal Quem come panqueca Não vai querer mais Saber de outra coisa Gostei bastante Da história Cabeças Que ela tem esse teor Cômico Irônico Do Hellboy Ou talvez mais Para um sarcástico São Cabeças voadoras Comedoras de gente Que vivem no Japão Elas se disfarçam De pessoas comuns Trazem gente Para se hospedar Num hotel De beira de estrada E estão aí São almas Precisando Sugar outras almas É uma história Divertida E o Hellboy Ele tem esse Sarcasmo Próprio dele Que torna Toda a história Muito mais interessante Mas a principal Mesmo Ela vem Aqui no final Primeiro A principal É a caixa A caixa do mal Foi publicada Numa minissérie Em duas partes Mas o prelúdio Dela É justamente A mão direita Da perdição Que foi publicada Num anual Inicialmente Lá nos Estados Unidos Vai retomar Quem que é o personagem Amarrar Algumas pontas Soltas Até o momento Para depois Jogar ele Finalmente Na caixa do mal Que é a história Principal Desse encadernado Aqui a gente tem Um pouco mais Sobre o Abe Uma parceria Do Abe Com o Hellboy Para investigar Um certo evento Paranormal Tem uma briga Sobre a coroa Do príncipe Do inferno O Hellboy Inclusive Perde isso E depois Ele precisa Mesmo que a contra-gola Retomar O posto Dele O posto Que um dia O próprio destino Vai exigir Que ele tome Bem É uma antologia Essa revista É uma antologia Ela tem Contos mais E outros menos Interessantes Todos vão Compor O Esse universo Bastante Legal E denso Do Hellboy E eles Vão servir Para Influenciar Várias Produções Seguintes Tanto os filmes Que já foram feitos Provavelmente Esse filme Ele tem um pouco Da Deusa e Cate Que foi tratado Nessas Em alguns desses Encadernados Quem gosta Do personagem Ou quem Quer dar Uma chance Para ele Acho que vale A pena ir atrás Dessas primeiras Histórias Pelo menos Sementes Da Destruição Despertar Do Demônio Mão Direita Da Perdição E o Verme Vencedor Eu acho que Com essas Quatro revistas A gente tem Um panorama Bem interessante De quem é O personagem E aí a partir disso Existem várias Outras Histórias Que já foram lançadas Inclusive pela Mintos A Mintos Faz um trabalho Bem interessante Porque ela Ela conseguiu publicar Tudo que já foi publicado Do personagem Até o momento E sempre com Uma diferença Bem pequena Em relação aos Estados Unidos Teve até um encadernado No Brasil Que foi publicado Antes do que nos Estados Unidos E aí tem uma diferença De histórias Uma história Que foi publicada No Brasil E não foi publicada Lá Nos Estados Unidos Dentro do encadernado Só sendo colocado Em outra revista Mas isso são Histórias Para outro vídeo Por enquanto É só Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook Compartilhem o vídeo Para ajudar A crescer um pouco O Chapéu do Presto Que ele continua Pequenininho Entre também No Instagram O arroba Presto Gaudio Que eu coloco Críticas de filmes Sérias Algum evento Que eu vou Ou qualquer outra coisa Assim Revista É um local Que eu tento Fazer uma publicação Diária Para Estar sempre em contato E falar sobre outras coisas Que não vão gerar vídeo E é isso Comentem aqui Falem se vocês gostam do Hellboy Se vocês não gostam Se o filme já foi lançado Comentem Me falem Se vocês gostaram Ou não A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos